Se você olhar para o processo e pensar que você tem que rodar cada cliente dentro do processo inteiro, meu, tu não vai escalar o negócio nunca. Como é que tu vai fazer manualmente todo o processo? Não tem como. Então a parte inicial, que é essa qualificação, pré-qualificação e aí investigação do fit do negócio e descoberta de algumas dores, algumas variações que vocês conseguem descobrir no cliente, mesmo usando a internet ou as redes sociais dele ou até mesmo alguma validação do site, para ver inconsistência, alguma coisa nesse sentido, você usa essa informação, coloca no cadastro dele, porque daí o que você pode fazer? Você pode pegar o teu template e vai falar o seguinte, bom, esse cliente aqui é de um grupo de problemas X. Esse outro grupo aqui, esse outro contato aqui, é de um grupo de problemas Y, Z, W, e aí você vai separando grupos de problemas. Lá no item problema, aí você bota lá, vamos supor aqui, exatamente, lentidão na plataforma, promoções que não deram certo, e aí vai botando, elegendo, elencando aí as variáveis, né, que são grupos de problemas. O que vai acontecer? Quando você mandar, vai chegar aqui um volume muito grande. Você tem uma pessoa, que é a pré-venda, fazendo esse filtro, qualificando e descobrindo esses grupos de problemas, qualificando e deixando o cadastro bem ajustadinho. O que você vai fazer? Ao invés de, então, você mandar um e-mail a cada contato que você qualifica, você pode agrupar essa galera, daí, vamos supor, vocês chegaram em 100 contatos já qualificados com dores, possíveis dores identificadas. Aí você vai pegar, aqui dentro no Pipedrive, vai pegar aquele modelo e vai mandar para aquele grupo de clientes que você tem. Então, vai lá, assim, olá, Felipe. O Felipe é uma tag dentro do modelo. Eu observei que nossos clientes, quando tem problemas, aí, a tag do problema é aquele campo que vocês criaram no cadastro. Esse e-mail de primeiro contato que está ali é um modelo que você vai mandar em massa para todos os clientes, personalizado, por causa que você fez uma investigação antes. Exatamente. Agora é o seguinte, qual que é a primeira, o que vai acontecer depois? Mandar-se 100 e-mails. Quantos retornaram? 60%. Opa. Retornaram dizendo que querem avançar. Então, agora tu converte. Agora, desses 40% que não retornaram, agora tu vai pegar e vai ligar. Então, mandou um e-mail, já agenda uma ligação futura. Daqui a uma semana, daqui a 15 dias.